Salve guerreiros, tudo certo aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez galera com mais um episódio da nossa série de Vida de Polícia, dando continuidade ao episódio passado galera. Nesse episódio aqui a gente vai atrás das armas para fazer apreensão, porque no episódio passado a gente fez aquela operação para prender os caras que estavam negociando armas, tá? Se você não assistiu, vou deixar um cardzinho aqui em cima, clica aí, assiste, que tem a playlist completa da segunda temporada e também o vídeo do episódio passado separadinho ali para vocês assistirem, tá? E eu preciso fazer um pacto aqui com vocês agora rapaziada. Seguinte, vamos arrebentar de like aí, vamos bater nossa meta de 5 mil likes. Se a gente bater essa meta, próximo episódio eu vou para a rota galera, rota na rua, aí bandido treme, hein? Então eu preciso do apoio de vocês, preciso da ajuda de vocês nos likes, tá bom? Deixa muito like aí, bora bater essa meta de 5 mil likes. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, prazer, eu sou o MG, se inscreva aqui no botãozinho vermelho embaixo e ative o sininho para receber as notificações. A gente está tendo vídeos aqui de Vida de Polícia, Vida de Jovem, Vida do Crime, enfim, vídeos de GTA, focado mais em GTA, tá bom? Seja bem-vindo e é nóis, tamo junto. Me segue no Instagram galera, tá aparecendo aí na tela para vocês. É isso, dado o recado, tamo junto, bora para o episódio top pra vocês aí, demorou? Fui! Perdeu, 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 perdeu o vagabundo! Deita, deita, deita! Deita, perdeu! Perdeu, 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 perdeu! Perdeu, 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 perdeu! Perdeu, 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 perdeu! Ele está sangrando aí rapaziada, ele está sangrando! Aqui o Mike, dá uma olhada... É... Vê, separa as armas que tá aqui dentro, tá? É... Vamos supor que tem, sei lá, 638... Enfim... Você vai separando arma por arma, por arma, e os carregadores também tem munição também dentro. Separa, solta. Pô, quem tá me ligando aqui, ó. Peraí, deixa eu soltar aqui. Ligou o telefone e... Alô? E aí, Dolly? Aqui é o Matias na voz, mano. E os esquemas da arma, mano? Você tá me tirando? Você não tá indo na contramão do crime? Atrapalhando os esquemas aí, mano, das armas, mano. Que você falou, que você garantiu. A parada é o seguinte, mano, você tá ligado que o Souza e o Vasconcelos tá abacalhando aí, mano. Você tem que cortar o corre deles, mano, porque o corre deles tá atrapalhando o meu, tá entendendo? E é o seguinte, mano, o que que era a minha garantia? Se eu fazia a sua parte, eu fazia a minha. Comunidade toda de 2022 aí, mano, vai moer pra você. Não vai ter um voto lá na campanha, meu parceiro. Vou com as ideias mesmo, entendeu? Não, calma, pô, calma, mano. Vamos fazer o seguinte, temos que resolver isso com gestão, certo? Eu vou depositar o dinheiro das armas na tua conta pra não sair no prejuízo, ok? Em questão dos dois lados, dos dois pra teta, eles estão achando que eu tô gostando deles. Então eu vou fazer o seguinte, o Tenente Souza vai perder o comando do batalhão dele e vai pra guarnição da rota, certo? E o Vasconcelos vai sair do trabalho policial, certo? E vai pra Secretaria de Segurança Pública. E vou demitir o secretário atual lá e nomear ele, entendido? Vergonha pra mídia, mano, senão, ó, você tá na minha mão, hein, meu parceiro. É isso aí, engravatado, poucas ideias. Dá um fim nesses dois aí, hein, já deu. Ok. Liga o traco aqui. Ô, senhor governador. Sim. Posso trocar uma palavra com o senhor? Pode sim, pode aproximar aqui. Certo. É, tem uma sugestão aí, não sei se o senhor, de repente, aceitaria, né? Mas é uma coisa que pode mudar as coisas, né? Diferente aí ao Souza, né? Aham. Eu acho que o senhor tem que elogiar o Vasconcelos. O Vasconcelos? Sim. E dizer que é seu companheiro de anos, né? Sim. Isso vai dividir aqueles dois, e o Souza vai perder a confiança no Vasconcelos, entendeu? Não, você deu uma ideia boa. Eu gostei, gostei. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Pense comigo. Vamos fazer uma coletiva, certo? Certo. Daí a gente vai anunciar que o Vasconcelos vai pra... Como fala? Vai pra... O que é a palavra? É... Secretaria de... Secretaria de Segurança Pública, certo? Ah, certo, mano. O doutor tá querendo... E nisso lá, eu começo a religiar ele, pra querer meus amigos de ano, entendido? Entendido. Boa ideia. Eu acho que isso vai separar eles. Eu acho que sim. Isso aí vai acabar deixando o Souza aí com ciúmes, né? E pelo jeito, isso vai acabar tendo conflito ali entre os dois. Então vamos fazer isso mesmo, ok? Perfeito, senhor. Boa ideia. Obrigado, viu? Imagina, senhor. Estou aqui pra você ouvir. Bom dia, senhores. Tudo certo? Bom dia, senhor. Tudo certo. Graças a Deus. Bem, graças a Deus. Bom, vamos dar início ao nosso patrulhamento aí hoje. Positivo. Porém, antes da gente tá dando início aí... Olha o guincho aí... Chegou o novo guincho. Da PM. Tá indo lá dar uma lavada no... 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 Para-brisa. Legal, legal. Gostei, gostei. Ficou bom, é? Bonito, pô. Mas é. Ficou legal pra caralho, ó. Viu? Da hora. É... Antes da gente começar o nosso patrulhamento, nós vamos dar uma passada ali no Batalhão da Rota, que diz que um dos comandantes lá quer falar comigo. Não sei o que é. Pode ver que vem... Será que é problema? Pode ser que... Pode ser que vem bucha aí, viu? Sei não. É. A gente só anda... A gente anda na linha, né? Mas parece que os caras não entendem e a gente sempre se quebra, né? Pois é. Deixa eu só passar aqui o rádio pro... Parece que a gente não tem nada aí, Ronaldo. Pra tá dando início ao nosso patrulhamento. Quer pê, cupom? Que é sério. Equipe de força tática iniciando o patrulhamento. Quer pê, quer revê total da rede. Quer sério? Vambora. 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 Ai, cara. É, sei não. Se hoje ainda não vai levar uma carcada, viu? Ai, ó. É, eu tô assim. Aí, tá lá, mano. Eu já avisei o senhor, que eu não quero saber do senhor dormindo no seu posto. Abre o olho. Bicho. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo certo? É. Qual que é que o senhor tá precisando aí? Sou o Souza. Pediram pra mim vir aqui conversar com o comandante. Ah, o Souza, Souza. Prazer, Souza. Pode parar a viatura aqui. Pode vir aqui, pô. Ô, louco. Que... Ô, louco. Oxi. É importante assim. Apesar que não tem motivo, né? A gente chegou aqui na boa, né? É. Vamos ver lá dentro lá, né? Se marca aí, senhoras. Opa. Opa, senhores. Ó, é o Souza. Pode me acompanhar aqui, por favor. É... Os senhores aí podem aguardar aqui. Se os senhores quiserem entrar pra tomar um café, podem ficar fora. A vontade. Não, ok. Obrigado. Obrigado, senhor. Pode me acompanhar até a minha sala. Pois não, pois não. O senhor que é o comandante da rota? Eu sou o coronel Araújo. Estou responsável pela rota no exato momento. Né? Tá. Aham. Então, Souza. É... Eu estou te chamando aqui, ó, né? A mando do antigo secretário de Segurança Pública aí. Ele me pediu pra que eu te realucasse para a rota, né? O senhor vai estar aí tomando conta de uma guarnição de rota, né? Eu te recomendo que indique três oficiais aí. Se o senhor quiser que eu realoque pra você, pra estar integrando a sua equipe. O senhor vai estar aí tomando conta. Depois a gente passa número e esse tipo de coisa, né? O senhor pode estar integrando aí. A gente fica muito satisfeito da sua vinda. O senhor pode estar comprando a sua farda. Amanhã o senhor já começa, tá? É... Eu também gostaria de agradecer a sua vinda pra rota. E fico muito feliz também do Vasconcelos estar assumindo aí a Secretaria de Segurança Pública. Como assim o Vasconcelos está assumindo a Secretaria de Segurança Pública? Não estou sabendo de nada? Ah, então assista ao jornal hoje, às 15 horas, se eu não me engano, vai passar a notícia aí. O governador nomeou ele. Cara, tudo bem. Depois eu vou conversar com ele sobre esse assunto aí. Mas, de antemão, eu agradeço pela oportunidade aí na rota. Sempre fui apreciador aí do trabalho da rota, desse batalhão que com certeza enche aí a população de orgulho. E com certeza vai ser um orgulho trabalhar na rota. Muito obrigado. Também fico feliz aí da sua presença no nosso batalhão. O senhor aí é um tenente que está fazendo um ótimo trabalho. Está fazendo, ganhando destaque aí na Polícia Militar. Então, muito obrigado aí por estar integrando nossa equipe de rota. Eu que agradeço ao senhor aí pela oportunidade. Então, amanhã eu começo aqui. Com todo prazer aí os trabalhos na rota. Tá ok? Tá ok. Pode se apresentar aí. Se eu não estiver aqui, os outros oficiais estarão aí. O senhor vai ser muito bem recebido. Sua vinda já está avisada a todos. QSL? O QSL, Vitor. Muito obrigado, viu? BKVS. Dá um pau pra minha vida aí. Ai ai. Vamos lá. Mais um dia. Vambora, senhores. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Cadê o... O outro Mike? Foi no banheiro? Foi no banheiro. Estou chegando aí, cara. Beleza. Tira esse mosquito. Tem um mosquito aí nas suas costas, velho. O mosquito? É... Não, não, não. É abelha mesmo, abelha mesmo. Nas suas costas. Pode ser o colete aí. Saiu? Hum. Acho que saiu, 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 saiu. Ah, tá bom. E o que aconteceu aí, pô? Deixa o outro Mike chegar aí. Eu já vou explicar a situação pra vocês. Como que vai funcionar. Enfim. Que isso aqui, senhor? Desculpa aí, eu fui ao banheiro. Ah, tranquilo. Bom, senhores. É... Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual o senhor descalhe primeiro? Ah, vamos pegar ruim. Vamos pegar ruim. A ruim é que a gente vai ter que sair da força tática. Ah, não acredito que a gente foi expulso lá. Não, não é... A gente não foi expulso. Você tem medo já? Nós não fomos expulso. Nós não fomos expulso. Nós fomos transferidos pra rota. A boa... Nós três. Nós três. Nós três. A boa é que a gente vai dar rota agora. A partir de amanhã, né? Eu disse que é boa. Meu Deus. Graças a Deus, mano. A gente conseguiu subir aí. A gente chegou aí a... A elite, né? Sim, pois é. Nossa. É um sonho. Eu sempre sonhei em chegar nessa categoria aí. Nossa, pô. Rota é comando especial. Desce aí. Desembarca aí, pessoal. Vou dar uma lavada no para-brisa aqui que eu tô vendo que tá sujo pra caramba. Perfeito, senhor. Bom, senhores. Lavei aí o para-brisa da viatura. Tá até aqui a... Opa, perfeito. A buchinha aqui que eu usei. Tá certo, certo. Deixa eu dar uma olhada desse lado aqui. Parece que tinha um... Perfeito, senhor. Por que aquela mulher mandando a mão ali? Como assim, senhor? Saca a arma. Saca a arma, rapazada. Pô, é assalto. É assalto. Opa, opa. Parou aí. Parou aí. Parou aí. Parou, parou, parou. Ele vai dar fuga. Ele vai dar fuga. Ele vai dar fuga. Bora, 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 bora. Abre o volante. Bora, 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 bora. Sobe, sobe, sobe. Código 3. Código 3 aí, Mike. Código 3. Foi pra esquerda aqui. Já pede reforço pro Copom. Pede reforço aqui na avenida. Passa pro Copom aí. É uma Honda. Azul. Sem placa. Uma Honda azul aqui na avenida. O elemento tá armado, tá? Tá armado. Tá tirando na guarnição. Tá tirando na guarnição. Tá tirando na guarnição. Caramba, velho. Tá ficando aqui na guarnição. Estranho. 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 Esse cara ele tá... Ele tá... Freando pra gente chegar perto, cara. Calma, calma. Calma, calma, calma. Não atira, não atira. Não atira. Droga, 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 droga. Não posso chegar muito perto, velho. Cuidado, cuidado. Não atira que aqui tá cheio de gente ali na praça. Isso. Só vamos acompanhar só. Uma hora ele vai bater. Uma hora ele vai bater. Vai conseguir. Eu tô pra falar pra vocês que esse cara tá indo pra favela. Exatamente isso. Esse cara aí, sei não. Se tem alguma coisa aí com o Matias, viu? Alguma coisa com o Matias. Faz parte. E muito estranho ele tá... Será que ele não viu a viatura? Pois é que ele tava de costa na hora que a gente chegou, né? Mesmo assim, eu acho que ele ia perceber, né? Sei lá, né, cara? Será que não? Ali é barra aí, né? Estranho, estranho. Ó, fizeram o cerco. 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 Boa, 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 boa. Boa, galera. Boa, boa. Isso aí. Ele tá indo pra favela mesmo. Você tá lá na frente, ó. Ele tá indo pra favela mesmo. 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 Droga, droga. Não pode chegar muito perto. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele freou, ele freou, ele freou. Virou, virou, virou. Subiu, né? Subiu. Subiu, subiu. Subiu, subiu. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Entrou na favela? Entrou na favela? Entrou, entrou. Entrou, entrou. Subiu aí. Desbaca, 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 desbaca. Cuidado aqui, cuidado aqui. Claro, cuidado, cuidado, cuidado. Todo fuzil, hein? Deve ter subiu, deve ter subiu. Deve ter subiu, deve ter subiu. Deve ter lá em cima lá. Vem pro capela, vem pro capela. Coração, curação. Onde o Ciro? Onde o Ciro? Onde o Ciro? Onde o Ciro? Desceu, onde o Ciro? Desceu. Bora, 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 bora. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Vem, 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 vem. Sobe, sobe. Por aqui, por aqui. Aqui em cima. Perdeu, jovem. Perdeu. Solta a arma. Solta a arma aí. De rede. Você tá cercado. Você consegue ver ele aí? Consegue ver ele aí, Mike? brigo ele tava uma arma no fogo ali ai eu peguei eu peguei eu peguei eu. Entrega o chão joga ar, no chão. Entrega a gente entrega. Perdeu 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 Perdeu. Vai filha da puta ENCOSTA AÏ, ENCOSTA AÏ. Você vai tomar um tiro seu merda. Acertei a perna dele, acertei a perna dele. Pula, pula, pula. Aix, droga. Merda Para aí, para aí Filha da puta A minha perna, velho Encosta aí, seu bosta Encosta aqui, seu bosta Encosta aí Seu merda Encosta aqui, fica quieto, Joe Fica quieto, vai ser Revista ele aí, revista ele aí Vê se ele tá armado Droga Assuna o Samu aí, assuna o Samu, Mike Minha perna, velho, torci o pé ali Vou pegar o armamento dele aqui Aí, por que você correu, jovem? Errar É bom aí Correr não Você tá desfazendo De retardado, velho Aqui o armamento dele Ele pegou aí? Leva pra viatura Já pega a viatura lá, Mike Você mora onde, jovem? Eu, não é que eu Você tem passagem pela polícia? Tem Tem, né? Tem o que? Por gentileza, vem pra frente aí Vem pra frente aí Ah, eu tenho roubo Fruto Assalto Sequestro Tráfico Você tem seu pacote completo, então É, aqui Matei a polícia já Ah, já matou a polícia Ah, então vamos ver se você vai matar a polícia lá na delegacia O senhor tá preso, tá? É, por quê? Relaxa 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 O senhor tá preso Coloca ele na viatura aí Coloca ele na viatura aí, rapaziada Fala menos aí, ô cidadão Tô falando demais, hein? Com ele aí, com ele aí Olha só a boca aí Aí, entra aí Entra aí, Chico Chama Pô, só tem a moto dele lá que a gente tem que apreender Ah, o policial tá ali em cima Ele já vai chamar alguém já Perfeito, perfeito Os policiais tão lá em cima já Tão lá, tão lá, tão lá Já tão fazendo a preensão da moto lá já Ó lá, tão lá certinho Vamos levar ele pro DP E lá no DP a gente vai conversar certinho com ele Por que que ele correu Por que que ele veio aqui pra favela, né? Essa aí não sente É Não sente pra caramba Atirou na polícia Leveu pro mato nosso Atirou na polícia Leveu pra DP, cara Leveu pro mato não Você escutou a pergunta que o policial fez pra você Ou você tá surdo? Não escutei não Eu sou surdo Faz o que eu não Não tá com o documento aí, milhante Tô não Não, tô milhante também, não Você sabe do CPF, do RG? É Não sei não Não sabe de nada não, hein? Ah, na delegacia a gente vai ver A gente vai ver quem ele é Lá, lá, lá Eu não tenho como ele mentir Pode levar pra dele é racista Se eu não levar pro quebrar, né? Eu não posso nada, não Vamos ver, então Se você não me matar Eu vou te matar, viu? Melhor você calçar a boca aí Você que é o Zuz, né? De Lercio Como você sabe meu nome? Ah, que nem você é famosinho aí É Que famosinho É Tá bom Só pra mim, só pra pra eles Tão pagando Um milhão A gente já pagava É? É Então vamos lá com a delegacia A gente vai conversar Sobre isso daí É O que você tá saindo mais aí Ô, William Safado É, não sei de nada Só sei que eu vou matar o Zuz Desbarca esse bosta aí Desbarca esse bosta aí Desbarca, vamos, vamos Ô cidadão Desbarca e vem Aí Steve, é ali mesmo que eu moro ali Estive, ali mesmo que eu moro Aqui, ó Ô, ô Ô, Tenente Fico feliz aí por você ter subido aí A Obrigado, hein, rapaziada A rota aí Parabéns, viu? A gente se vê aí, né? Obrigado, rapaziada Bom descanso lá pra vocês E até amanhã Valeu Valeu Valeu, valeu aí pela caramba Valeu pela caramba Valeu Valeu Até que enfim, em casa Nossa Preciso descansar Antes, na verdade Preciso assistir o noticiário lá Pra ver o que que tão falando O que que tá acontecendo Vou chegar aqui Deixa eu já ligar aqui Vou assistir no refletor mesmo hoje Nem vou na TV lá de cima Vamos ver o que que tão falando aqui Deixa eu ligar aqui a TV Acho que vou sentar aqui Opa, boa noite Hoje eu vim aqui fazer um comunicado a todos Caramba, velho O senhor, o comandante Vasconcelo Vai estar entrando Na Secretaria de Segurança Pública Certo Ele é um amigo meu de anos Conheço ele desde pequeno Então eu vim aqui Ele merece esse cargo novo pra ele Certo E também o O tenente Souza Vai estar entrando na guarnição Vai estar acomodando a guarnição da rota Vai estar saindo da Da força tática E vai estar indo pra rota Certo Só isso Bom, eu não sei qual é a tensão aí Do Vasconcelo Mas depois eu vou ter que conversar com ele Vou ter que conversar com ele Por que disso Ai, velho E aí, Tigrão Vem Eu vou ter que conversar com ele Eu vou ter que conversar com ele